A memória é algo que nos recorda ao passado, mas também nos prepara ao futuro. A organização que não tem memória, certamente não terá futuro. Ainda passou por cá o Almirante da Cheira, que do outro lado era o nosso terror, e deste lado se convenceu que tinha que ser nosso amigo. Acá está o meu curso. Historicamente esta escola era extraordinária para a altura. Só para vos dar uma ideia, eu que estudei em Coimbra, quando fazia o meu sétimo ano, e estava na turma A, que é uma turma privilegiada, e por ser privilegiado tinha ginástica. E eu fazia ginástica depois do almoço, de batina vestida no corredor. Comparem o que era vir para uma escola naval como esta. Eu lembro que aqui foram criados laços de camaradagem, de amizade, de entreajuda, essenciais para a vida do órgão. Os maestros eram de noite e dia a qualquer hora. E largaram as velhas. Alguns até que trabalhavam nos maestrelos, lá no alto. O Sr. Cadete não tinha arame no boné. E quando eu tirei o boné para mostrar que tinha arame, a alteração do castigo foi redigida da seguinte maneira. Afinal, o boné tinha arame, mas não tinha tensão elástica suficiente. Há 75 anos, mais propriamente no dia 2 de novembro de 1936, num invento sem poupa nem circunstância, face ao período ensombrado que se viveu na Marinha com a revolta dos marinheiros, a escola naval foi concluída e foi dada a primeira aula nas propriedades do Alfeite, uma das famosas sete quintas do rei D. Carlos. Hoje, em ambiente de liberdade, e em que se afirma o valor máximo da dignidade da condição humana, a escola pretende celebrar o rumo da sua existência e expressar o seu sentido de confiança e esperança num futuro melhor para Portugal, passando pela formação de uma juventude bem preparada e solidária com valores sociais e princípios institucionais, mas também com competência e profissionalismo. Foi por isso que decidimos ir à rua. Foi por isso que quisemos deixar os muros da base naval de Lisboa, curiosamente em Almada, para nos mostrarmos à comunidade local onde estamos geograficamente inseridos. Foi por isso que entendemos ser importante afirmar o nosso orgulho de aqui estar e querer sentir que Almada também tem orgulho em nos ter. O nosso município está em festa. Rejubila de alegria o coração da nossa cidade por este momento tão especial que aqui estamos a viver. Permitam-me que inicie esta intervenção saudando vivamente a Escola Naval, medalha de ouro da nossa cidade, no momento em que celebra as suas bodas de diamante, dirigindo na pessoa do seu comandante contra Almirante Seabra de Mel, a mais profunda expressão de alegria e orgulho institucional do nosso município e de toda a população que aqui represento, por vivermos o privilégio de poder contar com a Escola Naval instalada no nosso concelho há 75 anos. Saúde igualmente de forma entusiástica e reconhecida os múltiplos e tão significativos contributos que a cooperação institucional ativa e profunda entre a Câmara Municipal de Almada e a Escola Naval, envolvendo outras instituições do ensino público superior no nosso concelho, tem proporcionado à vida local de Almada e ao seu desenvolvimento sustentável e solidário no Portugal de Abril. A Câmara Municipal de Almada e a Escola Naval ...